No último sábado, dia 6 de novembro de 2021, a Prefeitura Municipal de Bom Jesus, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou o Aulão Pré-Saeb. O Aulão Pré-Saeb reuniu alunos do nono ano da Rede Municipal de Ensino, envolvendo as escolas São José, Escola Ente e Escola Maria Aristeia. No período da tarde, o Aulão foi com os pequenininhos do quinto ano. Marlene Piauilino, João Pinheiro, Floresta Moderna e Hugo Piauilino se fizeram presentes. Bem, eu gostaria de frisar que ao longo do ano letivo, a Secretaria Municipal de Educação tem investido em projetos para desenvolver os aspectos cognitivos dos nossos estudantes da rede municipal. Então, esse é um ponto muito interessante que a Secretaria tem dado ênfase. Então, esse preparatório é um preparatório para a Prova Brasil, com professores qualificados, com professores especialistas, que têm experiências nas avaliações externas. Participaram no Aulão Pré-Saeb, os professores especialistas Benedito Fonseca e Anderson Leite, de língua portuguesa, Alexandre Lopes e Manuela Moura, de matemática para o quinto ano. E para o nono ano, Benedito Fonseca e Anderson Leite, de língua portuguesa, e os professores Camila Lacerda, Salvador Dias e Carlos Tenório, de matemática. Na ocasião, os alunos puderam visitar o cantinho da matemática e o cantinho da língua portuguesa, locais onde tinham diversas curiosidades em relação à disciplina e que chamou a atenção do alunado presente. A avaliação Saeb, que é do Sistema de Avaliação da Educação Básica, vai acontecer nas duas últimas semanas de novembro, aqui nas escolas públicas municipais de Bom Jesus. Além dos professores que ministraram o Aulão Pré-Saeb, estiveram presentes diretores e coordenadores das escolas e a equipe de coordenação e gestão da Secretaria Municipal de Educação de Bom Jesus. Então, estamos aqui hoje na Escola Marlene Piauí Lino, no Aulão Pré-Saeb, preparando os nossos alunos da Rede Municipal, uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Bom Jesus e também da SEMI, da Secretaria Municipal de Educação de Bom Jesus, onde nós vamos ter esse aulão ofertado pelos nossos professores da rede para preparar os nossos alunos da rede municipal para a prova do Saeb. Não apenas para o município, mas também para os alunos de ensino público, é que acaba concretizando mais o assunto que foi passado em sala de aula. Além da gente conseguir, a gente ter um preparo antes de fazer o Saeb, a gente pode ter muito o que aprender. A gente consegue ter mais um suposto, um reforço. Esse aulão, como tudo que é pensado pela Secretaria Municipal de Educação, com certeza foi com muito carinho, visando esse momento de interação entre os alunos das três escolas aqui da zona urbana e também, claro, focando no aprendizado deles. Então, foi um trabalho, assim, árduo, está sendo, aliás, que ainda não acabou, mas que com certeza vai ser prazeroso e como está sendo prazeroso para a gente. Então, para eles também, a intenção é deixar tudo isso de uma forma prazerosa. E aí, hoje, está acontecendo aqui o pré-saeb, com os professores de língua portuguesa e matemática, especialistas nas áreas, para que essa aprendizagem que vem acontecendo durante o ano todo seja mais intensificada, nesse momento que eles vão precisar colocar em prática nas avaliações externas. Pelo menos aqui no Aulão tem sido bastante proveitoso, eles estão muito animados. Na sala de aula, eles estão também muito animados com a Prova Brasil, da expectativa de que eles consigam se sair bem. Legenda Adriana Zanotto